Já parou para pensar em como seria extraordinário se cada experiência ou interação com o seu cliente não fosse apenas um processo, mas uma experiência memorável? Agora, adicione isso a um ambiente onde os colaboradores não apenas desempenham as suas funções, mas prosperam e se destacam. Esses dois mundos, aparentemente distintos, têm algo extraordinário em comum, a experiência do cliente e a experiência do colaborador. Agora, o que você talvez não saiba é que a sinergia entre experiência do cliente e experiência do colaborador pode ser a chave para revolucionar os resultados da sua empresa. Neste vídeo, vou te explicar o que é Employee Experience e Customer Experience e como a sintonia entre as duas podem te ajudar a alcançar os melhores resultados e ainda aumentar a receita da sua empresa. Vamos começar com Customer Experience. O CX diz respeito às percepções e sensações que os seus clientes desenvolvem a partir das interações com a sua empresa. Logo, essas percepções se acumulam ao longo do tempo e moldam a visão que o seu cliente tem da sua empresa. Portanto, o CX abrange todas as interações entre uma marca e o seu cliente em diversos pontos de contato durante toda a jornada de relacionamento do consumidor. Agora, sobre Employee Experience, refere-se a um conjunto de ações, interações, percepções e sentimentos que um colaborador tem durante toda a sua jornada de trabalho dentro da sua empresa. Essa experiência começa lá atrás no processo de recrutamento e seleção e segue no processo de contratação, integração, treinamentos e toda a jornada que o seu colaborador vai ter na sua empresa até um possível desligamento ou aposentadoria. Compreender a relação crucial entre experiência do colaborador e experiência do cliente não é apenas uma estratégia, mas é essencial para que você possa alavancar os resultados da sua empresa. E isso não vai ser só bem visto dentro da sua empresa, mas principalmente fora, pelos seus clientes. Isso porque o CX impacta diretamente o CX e influencia o ciclo do seu cliente quando ele vai interagir e se relacionar com a sua marca. Portanto, à medida que você busca elevar a experiência do seu cliente não subestime o poder transformador de investir na experiência do seu colaborador. Colaboradores satisfeitos e engajados não são apenas ativos valiosos para a sua empresa mas eles se tornam verdadeiros embaixadores da sua marca, compartilham valores e cultura organizacional de maneira positiva. No entanto, além de melhorar a satisfação e bem-estar dos colaboradores, o Employee Experience tem um papel fundamental na forma como seus clientes enxergam a sua empresa. Vou listar aqui seis pontos. Atendimento ao cliente de qualidade Colaboradores engajados e motivados têm maior probabilidade de fornecer um atendimento de alta qualidade para os seus clientes. Engajamento com a marca Colaboradores que estão mais alinhados com a cultura e valores da empresa têm mais chances de se tornarem defensores da sua marca. Resolução de problemas de forma eficiente Colaboradores que se sentem apoiados e valorizados têm maior probabilidade de resolver o problema dos clientes de maneira eficaz e eficiente. Consistência nas interações Um ambiente de trabalho positivo e bem estruturado tendem a promover consistência nas interações com os clientes. Fidelização de clientes e colaboradores O Employee Experience ainda pode contribuir para a fidelização dos seus clientes. Colaboradores satisfeitos têm maior probabilidade de permanecer a longo prazo na sua empresa e com isso fidelizar os seus clientes, mostrando que a escolha do seu produto ou solução é a escolha certa. Feedback e melhorias Por fim, um ambiente de trabalho que valoriza o feedback dos colaboradores tem mais chances de melhorar a experiência do seu cliente porque ele escuta aquilo que o colaborador traz para a empresa e com isso pode propor melhorias aos clientes. Então vemos que ao compreender a experiência do cliente e a experiência do colaborador você não estará apenas implementando uma nova estratégia na sua empresa mas sim fazendo uma análise essencial para moldar o futuro do seu negócio. Espero que este vídeo tenha gerado insights valiosos para a sua jornada em direção ao sucesso. E para aprofundar ainda mais seus conhecimentos deixamos um link na descrição deste vídeo com um artigo do nosso blog que explica a real influência do Employee Experience dentro da experiência do cliente. Muito obrigada por estar conosco até o final deste vídeo e até o próximo conteúdo.